Boa! Boa! Obrigado! Obrigado! Vai ter uma despedida não só pelo jogo que a equipa fez, mas também pelo jogo que ele fez capitão, fez golo portanto, foi tudo barilhante e o futuro dele também vai ser barilhante todos nós acreditamos que vai ser barilhante e portanto a vida, a vida do jogador de futebol dá um pouco visto e quero recordar sempre, sabe? Aplausos 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 Queria sempre que ia sair daqui com um sorriso na cara Foi muito tempo aqui Aplausos 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 Obrigado.